Música A galera vai gritar Eu sou a poder te apresentar Oh bandeira de campeões Da simpatia de quem já te viu jogar Com você Não há ninguém como tu Jogue o que joga És o leão do mar Salve o lino e março a vitória No peito Qualquer hora e tempo Seu lema é vencer Juventus, amigo Oh flã Oh votora Juventus A história não te esquece Tu és paulista Seterão E na raça Com garra e amor Escreve a tua Enfrentar o adversário Sem nada de medo A vitória A glória O jogo É vitórias conquistar É isso Todo sítio Para a frente Contra a vitória O orgulho O orgulho do Brasil O orgulho do Brasil Atlético contra o poranguense A vitória Alve negra Brilho do Brasil Abrilha Se perpetuará Na imensão Sua meta é vencer ou vencer A contra a vitória A conquista Desenido E valente, só nos pode ouvir